O inverno teve início oficialmente no dia 20 de junho, o que para o restante do Brasil pode significar um período de chuvas. Aqui no Nordeste, o clima tende a mudar, com dias quentes, ventos e noites bastante frias. O clima característico do mês de junho, com muito sol e vento, pode desencadear uma série de problemas à sua saúde. Febre, dor de cabeça, coriza, dor de garganta e às vezes falta de ar, pode ser confundido com a Covid-19. Para isso, a gente procurou um especialista para explicar melhor para você como é essa situação em tempos de Covid. De acordo com esse alergista, o clima é propício para desencadear uma série de fatores que podem sim prejudicar a sua saúde. Você tem mudança desde os germes que são mais comuns, que a gente tem contato o tempo todo, até, digamos assim, uma vasoconstricção. Não, os vasos sanguíneos lá das nossas vias aéreas acabam ficando um pouco mais dilatados, enquanto eles estavam, antes, num período mais frio, um pouco mais fechadinho. Então, as células de defesa meio que ficam confusas. Então, os pacientes acabam desenvolvendo o quê? Quadros respiratórios de frequência. O paciente que já tem uma rinite, ele piora, então ele tem muitos espirros, pode coçar o nariz, pode escorrer o nariz, pode entupir também. Esses sintomas no nariz acabam podendo ou não refletir nos olhos. Então, o paciente que fica com o olho pouco avermelhado, pode ficar com coceira. Isso, por conta do contato ali muito próximo das vias aéreas, ele acaba tendo tosse também. Só que são sintomas, digamos assim, que atrapalham, incomodam bastante, só que não são meio que vitais, né? Não são sintomas que, se o paciente não tiver uma asma, não vai levá-lo para a emergência, só que vai levá-lo sempre para o consultório, para a parte do ambulatório. E muitas vezes tem que usar a medicação por algum tempo. O especialista alerta ainda que os sintomas podem não estar relacionados ao Covid-19. Mas o ideal é que o paciente aguarde pelo menos 10 dias para fazer o teste. O Covid-19 em 14%, 13,9% dos casos, a gente sabe que os pacientes são oligosintomáticos ou assintomáticos. Ou seja, ou ele não tem sintoma nenhum, ou ele tem muito pouco. E por volta de 70% são casos mais leves, que é justamente o que é muito parecido com o que acontece nas mudanças climáticas. Então, o paciente, às vezes, escorre o nariz, mas escorre por pouco mais de tempo. Em 54% dos casos, a gente sabe que já teve contato, muita gente já teve contato. O paciente tem a fatídica anosmia, então deixa de sentir cheiros. Parte deles acaba evoluindo com angiosia, que não perde o paladar para salgados e doces, não é para tudo, né? Demora algum tempinho, tem gente que demora mais de uns 3 a 5 dias, volta. O alergista alerta ainda que, em casa, os cuidados devem ser redobrados, principalmente com o uso de ar-condicionado e na hora de higienizar os ambientes. Ele alerta que fazer o uso da máscara, mesmo dentro de casa, pode ser ideal para a sua saúde. Fica a recomendação sempre, sempre, de manter a higiene, principalmente de casa. Um terço da nossa vida, diria a propaganda lá do colchão, a gente passa sobre ele. Então, a gente passa pelo menos um terço lá no nosso quarto, que é um ambiente que deve ser o mais seguro, onde parte das doenças respiratórias começam a acontecer, não só na rua. Então, manter a higiene, trocar as roupas de cama pelo menos uma vez por semana, o ideal fosse em duas, limpar os ventiladores, usar o ar-condicionado, não exagerar no frio, colocar sempre lá, de preferência, entre 22 e 23 graus, coloque em modo automático. A gente sabe que a diferença de temperatura toda hora, você está lá de fora, está muito quente, você entra num banco, está frio, vai para outro lugar que está quente, entra no carro, está frio, acaba prejudicando ainda mais, então deixa por volta dos 23 graus. Não entrar em contato direto com produtos de limpeza, a máscara acaba ajudando isso, tem seu único contato com a água sanitária, produtos de higiene, em geral, ela acaba dando uma segurada nisso. Eu acho que fazendo isso já está de bom tamanho, sem ter muita paranoia de conseguir tocar a nossa vida normalmente.